Enquanto a cidade dorme, eu vou conversando com meu coração. Na mesma hora o pensamento voa bem ligeiro em sua direção. Igual um passarinho triste, eu agora vivo preso em sua mão. À espera da felicidade, morro de saudade em minha solidão. Às vezes eu choro baixinho, não conto nada pra ninguém. Arrumo o quarto com carinho, mas você não vem. Não vem, de novo amanhece o dia, o sol vai clareando o chão. E eu aqui vou te esperando e com você chorando em minha solidão. Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu. Pra você fui apenas mais um que você imitiu. E esqueceu. Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu. Pra você fui apenas mais um que você imitiu. E esqueceu. As vezes eu choro baixinho, não conto nada pra ninguém. Arrumo o quarto com carinho, mas você não vem. Tudo não vem, de novo amanhece o dia, o sol vai clareando o chão. E eu aqui vou te esperando e com carinho, não conto nada pra ninguém. E eu aqui vou te esperando e com você chorar. Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu. Pra você fui apenas mais um que você imitiu. Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu. Pra você fui apenas mais um que você imitiu. E esqueceu. Tchau. 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 Tchau.